Por que os pretos, por que os pretos, batam meus pretos no Rio de Janeiro? Por que os pretos, batam meus pretos no Rio de Janeiro? Genocídio mesmo é o que fazem com os boys Há que os descendentes aqui não tem voz Pode se calar, neguinho, você tá só Bem pior que morrer com a cara no pó Relaxa, brother, não conhece o gueto Passou dessa faixa, é tiro no peito Quem curte velha vai lá pra Noronha Mas tem sonho em viver bem por aqui Pois o medo tomou todos os carioca vazou Os boys tá na regra, o esquerdo no bairro forte A corta de membro na terra do redentor Tombe, sobe o morro e põe o papo Atira na cabeça, preta de cabelo deimado Governador Amaro apoia o genocídio Rio de Janeiro, o estado do dissídio Mas o sombra não vale, continua batendo medo Pouco peso tá vendo, ainda mais tá valendo Vai vendo, falando sério, foi injuriado Criança negra de sete anos, fuzilado Pedi a gravidade, vira algo de atirador Sei que se for lá, eu vou ser confundido No bolo do floresta, você só mais um bebinho Por que os pentes? Por que os pentes? Matam meus pentes no Rio de Janeiro Por que os pentes? Por que os pentes? Matam meus pentes no Brasil inteiro Por que os pentes? Por que os pentes? Matam meus pentes no Rio de Janeiro Por que os pentes? Por que os pentes? Matam meus pentes no mundo inteiro O que os três que vivem lá no meio tá assustado A vítima de olho é um palco, tá ligado? Ameiazado pela tropa de choro e o rio Apenas o cuidado de gatilho subiu Opa, bem, há 13 anos carregava o oitão Será que esse moleque morreu em volta? Não sei mais, não sei o que a coisa que é séria A guia sobe o morro pra cantar na favela O mal da cinderera pra fazer cena erótica Paga de capetão, mas é um gato Tá hipótese, tá no Rio, é só mais um Vivo covarde pra gravar sobre o vídeo Mas tem meio na base Por que os pretos, por que os pretos Matam meus pretos no Rio de Janeiro Por que os pretos, por que os pretos Matam meus pretos no Brasil inteiro Por que os pretos, por que os pretos Matam meus pretos no Rio de Janeiro Por que os pretos, por que os pretos Matam meus pretos no mundo inteiro É mesmo, violência patrocinada pelo governo É meio-dia e já se ouve a notícia O arrastão tá chegando, vamos ali pra cima Eu quero ver se ainda existisse o escadinha Corrando o vermelho em PCC, eu vou lá Foi a culpa deles quando a guerra começar Mata o medo e avisa lá pra outro E isso é repreensão contra o crime organizado Homem-boa-verde, ele era chamado de motoqueiro Garupa tá nativa, escola pública inativa Procura pro meu povo, é isso que eu reconho Pouco menos falação e mais ação É literatura suburbana É bacana pela visibilidade Por a gente conhecer pessoas novas E poder mostrar o trabalho E trocar experiências Por que os pretos? Por que os pretos? Mata meus pretos no Rio de Janeiro Por que os pretos? Por que os pretos? Mata meus pretos no Brasil inteiro Por que os pretos? Por que os pretos? Mata meus pretos no Rio de Janeiro Por que os pretos? Por que os pretos? Mata meus pretos no mundo inteiro É isso aí Mata meus pretos no Rio de Janeiro Mata meus pretos no Rio de Janeiro Mata meus pretos no Rio de Janeiro